Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Letras Português. Muito prazer! Meu nome é Gabriela Freire Oliveira Pissim e serei sua professora formadora. Sou mestra em Educação e graduado em Letras Inglês pela UFES. Desde 2010, faço parte do quadro de docentes do Instituto Federal do Espírito Santo, trabalhando com diferentes modalidades de ensino nesta instituição. Atualmente, sou professora do Campus Vitória. Nesta disciplina, estudaremos algumas das principais teorias na área de Psicologia no que diz respeito aos processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos e como o conhecimento dessas teorias podem contribuir para com os nossos fazeres e saberes no dia a dia da sala de aula. Para tanto, estudaremos as origens da Psicologia e sua sistematização em consciência, além da história da Psicologia Educacional no Brasil. Trataremos também das abordagens em Psicologia e de suas relações com a educação. Ao final, tentaremos pensar alguns dos fenômenos do processo de ensino-aprendizagem à luz das teorias estudadas. A bibliografia foi pensada a partir do material de aula, a apostila Psicologia Educacional. Os links com textos complementares disponíveis no ambiente virtual dialogam diretamente com a temática e sua leitura é essencial para o melhor domínio dos assuntos abordados. Nossa avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em duas atividades avaliativas presenciais, com valor de 30 pontos cada. É de extrema importância que cada etapa seja feita observando o seu prazo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizagem diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação aos construtores sempre que possível. Com certeza, estamos iniciando uma jornada em uma das áreas mais interessantes do conhecimento humano, a Psicologia. Espero que as leituras, as atividades e as demais discussões dessa disciplina possam contribuir muito para a sua formação. Para isso, é muito importante que você leia todos os textos com atenção, realize as tarefas propostas e se comunique sempre que possível com os seus doutores. Garanto que essa disciplina será muito prazerosa e que as aprendizagens poderão ser facilmente relacionadas à sua prática docente. Desejo bons estudos e muito sucesso. Um grande abraço!